Olá, sejam bem-vindos ao vídeo guia definitivo de como derrotar a Malenia, não é clickyblade, pode acreditar é verdade, então eu tô aqui na frente do diabo, estou preparado, a primeira coisa que você tem que saber é, você tem que tomar todas as precauções por se tome, esqueci de trocar o é, o passo número 1, não entre cheio de runa lá dentro, porque você muito provavelmente vai morrer, então, o passo número 1 é você não chegar com o nível muito baixo, porque senão ela vai te mandar direto para o seu funeral, parece o Michael Jackson, ela é a lâmina do Michael Jackson, justamente por essa posição aí que fez agora, E o passo número 1 da luta é você não tomar um golpe dela logo no começo e manter a calma, lembre-se sempre, você sempre pode bater dela depois, lembre-se de andar bem vagarosamente na direção dela para acertar dominância e preparar um golpe bem pesado nela, E ela vai tancar, porque ela tem um tancamento assim, né, de alguns golpes que ela dá, importante, bait um golpe e depois ataque, lembre-se de dar um golpe por vez se você estiver utilizando-se de uma arma mais pesada do que você mesmo, porque senão isso aí que acabou de acontecer vai acontecer, Eu só fiz isso novamente para dar um exemplo para vocês, lembre-se de rolar um pouco melhor do que eu estou rolando aqui, eu estou mostrando algumas coisas que não se deve fazer, E tomar muito cuidado, bom, já foram quase todos meus extras, agora eu acho que eu já deu para ensinar o que não se deve fazer, vamos ver o que a gente pode fazer, né, bate uma vez, Ela vai dar um golpe do espaguete louco, lembre-se de desviar por esse golpe é muito perigoso, eu quis mostrar para você aqui que esse golpe é muito perigoso, Agora vamos ao passo a passo de como derrotar a Malênia, lembrando sempre de tomar seu biotônico aqui fora, E muito importante, andando na direção dela para acertar a dominância, andando para acertar a dominância, passo número 1, não esqueça, ataque repentino, Desvia e bate, importante, se você for rolar para frente, role na diagonal para a esquerda, na direção da espada dela em alguns golpes, Diferente do que eu acabei de fazer, tome seu Zé, ela tem medo de você, ela tem mais medo de você do que você tem dela, por quê? Talvez ela não tenha mais medo de você, vamos lá então, vamos para o passo número 1 de como derrotar a Malênia, pessoal, Agora, realmente já mostrei aqui tudo o que precisava ser mostrado aqui sobre ela, vamos para o passo número 1, Lembre-se sempre de bufado lá de fora, ela é uma inimiga poderosíssima, não deve ser subestimada, Ela, ela, ela vai... Olha só, tá vendo? Esse é o importante de você bater bastante nela, que daí você acerta esse negocinho aqui, Ou, ou, isso aqui é muito fácil de desviar, você corre para longe, rola nela, dois rolamentos para dar na direção dela depois e você desvia, Ou, ou, Ela é bem ágil, né? Essa safada, muito perigosa, muito perigosa, É, o dela doeu um pouco mais do que o meu, Lembrando sempre, galera, um golpe só por vez, Porque ela não é brincadeira, essa menina, Essa menina é fogo na roupa, Ok, eu estou bem, Lembrando, galera, às vezes é bom você esperar a hora de rilar certo, Isso daí foi só uma demonstração aí, Bom, chegou a hora de mostrar para vocês a técnica de como é que você derrota ela, Vamos lá, passo número 1, Uh-oh, De mostrar como que faz para derrotar a Malenia de primeira, Vamos lá, passo número 1, Lâmina do Michael Jackson, É bom que ela tem esse negócio de ler seu movimento, né? É bem justo e divertido e balanceado, Às vezes ela não lê, né? Bem analfabeto, E agora, minha querida? Agora a vantagem é toda minha, né? Não é não, né? O problema é quando ela ataca isso na hora que eu uso o meu golpe, Mas isso é brincadeira, né? Mas isso é brincadeira, Isso fica um pouco difícil, Eu não tenho um bom momento para atacar, galera, Por causa desse espaguete aí que ela faz, né? Porque se eu não estiver atacando, eu morro, Né? Bem justo, inclusive, essa técnica dela, Enfim, vamos para o passo número 1, Eu, Olha o espeto! Ela não tem um golpe que não seja perigoso, então, Quer saber o que você faz com ela? Isso aqui, ó, Desvia, bate, ela vai usar, Ah, achei que ela ia usar o golpe do espaguete, Agora ela usou, Esse é muito fácil de desviar quando você não faz porcaria, E quando você não tá... Difícil é punir, Cuidado para não ser acertado, galera, Esse é o ponto, Ela vai querer usar o espaguete agora, quer ver? Eu não sabia desse, Esse eu não lembrava, Esse eu realmente não lembrava, Espaguete, espaguete, Ó, correu, Colou na direção dela, Desvirou, Dois rolamentos assim para frente, Muito fácil de desviar, Muito fácil, Esse é muito fácil de desviar, Já foi todos os meus estes, Eu não preciso de estes para lutar com ela, Eu achei que eu ia matar ela, Começa, E isso aqui, ó, Toma, Isso aqui, Isso aqui é só o passo número um, Para derrotar a Malene, Que é você passar da primeira fase dela, Que aqui ela, A outra metade do tutorial, Eu vou trazer ano que vem, Espero que vocês tenham gostado, É brincadeira, É brincadeira, É, Eu acho difícil ela conseguir te acertar na segunda fase, Galera, Porque, Não sei se vocês repararam, Ela é cega, Né, Então, É bem tranquilo, Então, Tá começando aqui essa segunda fase, O que a gente faz? A gente dá uma corridinha aqui, É realmente uma personagem perigosa, Isso aqui é para confundir ela, Opa, É o mesmo esquema da outra vez, Muito fácil de desviar, Ó, Isso aqui é fake, Isso aqui é tudo fake, Isso aqui é para confundir a cabeça dela, O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Bateu, Perdeu o tempo, Bateu, Tomou, Viu? Às vezes você vai tomar uma porrada, Não tem o que fazer, Ó, Isso aqui é muito fácil de desviar, Isso aqui eu não sei o que é, Ela não acabou o golpe dela, Nunca na vida dela, Ó, Fake nela, E toma o oeste, Acabou o meu oeste, Dá uma porradinha, Às vezes, Isso aqui é um problema para mim, Ai meu Deus, Tudo bem, Tudo bem, Isso aqui é muito tranquilo de desviar, Galera, Pelo simples fato de que você já conhece todos os movimentos dela, Não tem mais como ela te acertar, Vai pular, Ah, Ela trocou o golpe, Galera, Vamos lá, Passo número 1 de como derrotar a Malenha, Aproximou, Aproximou, Maldita leitura de input, Então tome, Então tome, Então você gosta de bater, Ela gosta de bater, Ela gosta de bater, Que ela realmente, Ela sente prazer em bater, Nas pessoas do mundo, Vamos lá galera, Passo número 1 para derrotar a Malenha, Não perder a calma, É muito dificilmente, Você vai matar de primeira, Que nem eu to mostrando aqui, Sabe, Não tem como, Que no caso, Eu to mostrando como é que é o método, Não como matar, Não, Não estou matando ela de primeira, Para mostrar o método, E as coisas que podem dar errada, No caminho, As vezes ela tem, As vezes ela tem proteção, As vezes ela não tem, É um negócio, Lógico né, Que você ia dar o espaguete, Na hora que eu to, Felizmente por você, Você, Não estava preparada, Para minha, Sagacidade, Para de, Isso aqui é fácil de ver, Tá, Mas eu não vou poder punir, Porque ela ta muito longe, Bati nela também, A gente vai devolvendo os golpes, Que ela te da né, Ó, Ela vai querer usar o espaguete, Ó, Ela ta, Ta louca pra usar, Olha lá, Olha lá, Eu sabia, Mas ela, Eu sabia, Por que que eu sabia disso? Tá bom, Ela gosta desse espaguete, Rapaz, Ela é italiana mesmo, Ai, Não rolei, Acho que esse buff aqui, Não vale tanto tempo, Que eu não consigo, Bater nela tão rápido né, Mas vamos lá, A luta ta ganha aqui praticamente né, Agora que a gente chegou na segunda fase, A segunda fase, É muito mais fácil do que a primeira, Espaguete, Eu não entendi muito bem, Como que ela me travou, E os ataques dela, Aqui ó, Puniu, Estocadinha na poupança dela, Pra ela deixar de ser boba, Não pegou aqui, Aqui dá pra bater, Espaguete, Correu, Infelizmente, Não era pra correr, Era pra ter ficado embaixo dela, E ter rodado ela, Como um touro, Então galera, Vamos lá, O que que a gente aprendeu, Nem sempre dá pra correr do espaguete, Esse aqui é um problema, Bem problemático viu, Você poderia parar, Um segundo minha, Me gera domar, Fase 2, Muito fácil, Muito fácil, A primeira fase dela, É um tutorial, É o tutorial do spray, É o tutorial pra você usar o spray né, Então, Uma fase 2, Tá bom, Pode ser agora, Não precisa, Não precisava ser na hora que eu fiz, É, Ela tem alguma proteção, Na hora de passar, Pra fase 2, É isso aí, Na sua cara, Toma, Ah gente, Que isso, Gente, Qual, Qual que é essa brisa, Toma, 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 In your face, Cai de novo, Toma, Aí morri, Toma, E aí, Capaz, Toma, 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 Muito fácil, Muito fácil, Então galera, Esse daí foi o guia de como derrotar a Malena de primeira, Entendeu? Espero que vocês tenham gostado aí das dicas, E muito obrigado por assistir, Valeu, Falou, E aí,